Oi, gente! Tudo bem com vocês, meu povo cheiroso desse meu Brasil? Conta uma coisa pra mim. Tá frio aí? Tá frio? O fru chegou aí? Gente, eu tava reclamando alguns vídeos aí pra trás, eu tava reclamando que alguém tinha que avisar, eu até brinquei com vocês, né? Tinha que avisar o verão que a hora dele já tinha dado, que era pra vir, chegar o inverno. Eu estou gravando esse vídeo por volta do meio-dia e ainda está 14 graus. 14 graus, pra quem mora onde eu moro, que é o interior do estado de São Paulo, já chegando próximo ao Mato Grosso, que é quente pra caramba essa região, 14 graus, gente, é muito frio. O meu rosto parece que ele tá inchado desde a hora que eu acordei, ele, sabe assim, o frio parece que deixa o meu rosto inchado, aliás, deixa o meu corpo inteiro inchado. E tá muito frio e eu quero saber se aí na sua região está frio, se caiu a temperatura, porque aqui caiu bastante. Uma linha que tem crescido muito nos últimos anos é a linha Lily, da O Boticário. Gente, tudo começou por aquele perfume que era quadradinho, vocês lembram? Era um perfume quadradinho, que borrifado, você tinha uma bombinha assim, e tinha o hidratante também, que ele era quadrado, o hidratante de vidro, e fez um sucesso tremendo, porque aquilo exalava horrores, até hoje. Exala muito, mas a impressão que eu tenho é que exalava muito mais quando ele foi lançado. E hoje eles, hoje que eu falo assim, atualmente eles lançaram vários itens pra essa linha, e eles trouxeram agora no finalzinho de maio, comecinho de junho, eles trouxeram mais três itens pra essa linha, e eu quero conversar com vocês qual foi a minha experiência com esses produtos. Eles trouxeram, não tem muito tempo, vocês lembram que eles trouxeram nesse pote de vidro, essa geleia iluminadora, que é a coisa mais chique desse mundo. A minha tá bem usada, tá vendo, gente? Tem um buraco dentro dela. Meu Deus do céu, isso aqui é muito, muito chique. Eles poderiam trazer também a linha Love Lily, né, gente? Você já pensou o cheirinho Love Lily com essa geleia iluminadora? Eles trouxeram shampoo, eles trouxeram condicionador, eles trouxeram sabonete líquido, que o meu está acabando, eles trouxeram o hidratante, o creme de banho acetinado, e agora eles trouxeram mais três produtos que eu quero conversar com vocês. Já está comigo, já usei esses produtos, e quero bater um papo com vocês sobre esses novos integrantes dessa linha. Eles trouxeram Lily Esfoliante Acetinado, é uma esfoliação cremosa e suave, de 200 grama. Olha isso, gente, é um tubo, né, que eles vêm nesse formato de tubo, de bisnaga. O que se passa? Eu fiquei, eu não ia trazer, ainda bem que eu trouxe, eu não ia trazer esse esfoliante, porque a linha é uma linha cara, tá, gente? Não é uma linha barata. Estão promocionados esses três itens nas lojas físicas e no site, mas mesmo assim são produtos salgadinhos, são produtos caros. Então eu não ia trazer o esfoliante acetinado, ainda bem que eu trouxe. Por quê? Porque ele tem um diferencial. Primeiro, as esferas, as esferas, ó como que ele é, tá vendo, ó? Ele é branquinho e ele tem, nossa, pegou tudo, agora os defeitos da minha mão. E ele tem as esferas, não vai dar pra vocês verem. Não é açúcar, eu amo esfoliante que tem açúcar natural mesmo. Ele não é açúcar, eles são esferinhas naturais, só que não é açúcar. Então as esferas é bem menor do que aqueles grãozinhos de açúcar. Você que tem a pele super sensível, que não pode passar aqueles esfoliantes muito grossos, com aquelas texturas oleosas e açucaradas, sabe? Se joga nesse esfoliante, porque ele é bem fininho e ele é um sabonete. Quando eu passei, ele não é óleo, a base dele não é um óleo. Vocês viram que é um creminho, mas quando você passa lá dentro do box, com a pele úmida, ele faz espuma. Gente, eu achei isso o máximo. Eu tenho dois esfoliantes da Vitória Secrets, que é assim, em formato... É uma esfoliação com sabonete, um sabonete muito delicado. Essa espuma que forma, ela é super delicada, ela é super suave, sabe? E eu tenho dois esfoliantes assim, da Vitória Secrets, que foi de uma edição limitada. E até hoje, eles estão aqui comigo ainda, mas estão acabando. E até hoje eu falo, gente, por que eu não comprei mais? É porque foi edição limitada e não tem. Não existe mais pra comprar. Aí veio o Boticário e trouxe o Lily Esfoliante, esse tubo esfoliante, que ele é um sabonete, lá dentro do box, quando você passa ele, além dele ter essa esfoliação mais suave, por ter essas partículas mais fininhas, então pra peles sensíveis vai ser muito boa essa esfoliação, você vai passando na pele, ele vai fazendo aquela espuminha. Ele é um sabonete esfoliante. Eu achei isso o máximo, porque eu amo essa textura de esfoliante. Eu gosto daqueles que vêm em óleo, gosto, mas eu estou naquele momento que estou gostando muito de esfoliantes, que vêm com essa textura de sabonete também. E ele é assim, ele não é em óleo, ele é um sabonete esfoliante suave. O cheiro explode no banheiro, gente, o cheiro do Lily. É o cheiro do Lily. Eu não tenho nem o que falar, né, qual é o cheiro do Lily, né, gente? Porque o brasileiro conhece o cheiro do Lily. Se você não conhece, você não é brasileiro, em que planeta tu estava até hoje? Porque o cheiro do Lily é um cheiro muito conhecido por todos nós brasileiros. Então o esfoliante acetinado foi uma grata surpresa, porque ele traz essa esfoliação bem suave mesmo pras peles sensíveis e também ele é uma espuminha, ele faz uma espuminha. Amei! Eles trouxeram também o leite sublime desodorante acetinado. O que se passa? É de 250 ml que vem com o pump. Ah, Thaís, mas eles têm... Não, da outra vez eles trouxeram o creme de banho acetinado, tá? O creme de banho acetinado. Eu prefiro essa versão aqui, que é leite sublime. Gente, olha isso aqui. Aí você pode falar assim pra mim. Ó, a textura. Escorre. Aí você pode falar assim, ah, mas então é parecido com o Lily, o bruma do Lily, que eu também tenho aqui. Tá vendo como que eles têm produto dessa linha? Tem, gente. Ó, a bruma, ela é mais fina. Vocês estão vendo? Ó, essa é a bruma. Vocês viram que eu passei aqui o leite sublime? Ó, essa é a bruma. Isso aqui é pra verão. Tá muito quente. Você vem com essa bruma e passa no corpo todo. Ele é bem mais fluido. A bruma é bem mais fluida, tá vendo, ó? A bruma do Lily é bem fluida. Aí eu amo. Eu amo demais. Aí eles trouxeram o leite, que ele é um pouquinho... Ele fica entre um hidratante com a textura... Não o acetinado. Um hidratante com a textura normal. E a bruma, não. Não. Vocês viram aqui, né, gente? Ó. Ele tem essa textura aqui, ó. A bruma tem essa textura aqui, ó. Ó, são texturas diferentes. A bruma é bem mais aguadinha, tá? Ó, eu tô fazendo caca aqui. E o leite... E assim, a hidratação, gente, é maravilhosa desse leite, tá? A pele, ela absorve, ela consegue... Quanto mais fino o hidratante, a nossa pele precisa de hidratantes mais grossos também. Eu sempre gosto de fazer esse rodízio, de passar hidratantes mais grossos, hidratantes acetinados. Ah, eu só uso acetinados. Não, não é legal. Não é legal. Porque o acetinado, a pele não consegue absorver. Ele é muito grosso. As partículas é muito grossas, tá? As moléculas do óleo é muito pesada. Os acetinados é muito pesados. Então, forma meio que só por cima, uma camadinha de proteção por cima. Então, é legal você usar hidratantes mais grossos, hidratantes bem fluidos. Os hidratantes mais fluidos, a pele consegue absorver nutrientes. Os hidratantes mais grossos formam uma barreira, protegendo ali a sua pele pra impedir que a umidade dela saia. Então, é legal você fazer esse mix, sabe? Um dia você usa um hidratante mais grosso, outro dia você usa um hidratante bem mais fluido, intermediário. Faça isso, você vai ver. A sua pele vai mudar. A sua pele consegue captar coisas, nutrientes diferentes, tá bom? Então, a Bruma é bem mais fluida e esse leite sublime desodorante hidratante aqui, ele tem um pouquinho de... Ele é fluido, mas ele tem um pouquinho mais de corpo ali. Eu amei, por quê? Porque você passa... Não ensaboa. Glória a Deus. Louvado seja o todo poderoso. Porque os hidratantes da Oboticário eu tô deixando de amar, gente. A linha Nativa Spa ensaboam no meu corpo de um... Ah, mas na minha ensaboa. Ah, mas eu não ligo. Mas eu ligo, gente. Eu não gosto. E agora pro principal, olha só. O produto careré, porque é caro. Gente do céu. Eu paguei 130, 140 já promocionado. Ele é 168 num preço cheio. Eu não me lembro certo, mas é uma coisa assim. É o veludo acetinado desodorante corporal da Oboticário. 250 gramas. Ele vem nessa caixinha. Gente, é luxo. É luxo e poder. Olha isso aqui. A tampa já vem... Tá vendo que ela não vem nesse dourado mais gritante? Ela já vem acetinada. Tudo a ver com a textura desse hidratante. Ele é um veludo. Um veludo acetinado. Você abre. Olha isso aqui. Eu fiquei passada. A Dior. A Dior. Qual a outra marca que tem? Que tem mais? Mas eu lembro perfeitamente da Dior. Ela tem uns hidratantes que é nessa textura. Que é uma textura de serinha. Olha isso aqui, gente. Não parece um chocolate branco? Olha isso aqui. Ó. Ó. Aí você passa na pele. Vou passar na... Olha isso aqui. Ela é quase transparente na pele. Tá vendo? Sumiu. Sumiu. Ai, gente. Eu gostaria... Oi, o ovo de cara. Pelo amor de Deus. Faz uma linha dessa aqui do Love Lily. Nunca te pedi nada. Eu nem te esculhando. Eu nunca esculhamei o boticário. Falsa, falsa, falsa. Não. Quando eu não gosto de alguma coisa, eu falo, gente. Mas eu gosto de o boticário. Olha isso aqui. A pele fica... É que aqui eu já tinha passado outros hidratantes, gente. Vou passar aqui pra cima, ó. Eu estou usando hoje. Eu estou usando. É que eu tô com... Ó. É que eu tô... Gente, eu tô com uma alergia. Que tamanho vermelho? Isso aqui é uma alergia. Gente, eu tô usando... É que eu tô com a blusa. Ó. Ele dá... Ele dá uma... É... Um viço na pele. Uma coisa meio diferente, sabe? É um toque de veludo. Não tem como explicar pra vocês. Olha isso aqui. Ó. Eu tô pegando o que eu passei aqui. Tô passando aqui, ó. Não é... É uma hidratação acetinada. Olha isso aqui, gente. Sabe aquela hidratação? Que você percebe que a pele tá hidratada, mas ela tá... É... Como que eu posso dizer? Ela tá sequinha. A veludar... É veludo, gente. É um veludo. Olha isso aqui. Ó. Não sei se dá pra vocês verem. Como que tá o viço dessa pele. E é um viço acetinado mesmo. Olha isso aqui, ó. Gente, eu amei isso aqui. Eu amei. O que eu posso falar pra vocês? Amei de todo o meu coração. Eu fico imaginando esses produtos. Todos esses produtos que eles lançaram. Faz o Love Lily. Porque eu sou apaixonada pelo Love Lily, gente. O My Lily era o meu preferido. Que era o verdinho. Foi descontinuado. Tem um tempão. Aí, hoje eu amo... Eu gosto do Lily tradicional. Gosto. Mas ele é um cheiro bem batido. Posso dizer assim. Pelo menos aqui das pessoas que eu convivo. Todo mundo já cheirou Lily. Então, assim, meio que me enjoou um pouco. Mas é um cheiro maravilhoso. Super requintado. Sofisticado, tá? Mas eu gostaria dessa olhinha toda com o cheiro do Love Lily. Gente, aquele cheiro do Love Lily me ganha. Mas esse também é muito bom. É que esse tá mais batido mesmo. Mas ele é muito bom. Gente, essa textura é tudo. É tudo. E é edição limitada. Não sei quantos ciclos irão ficar. Mas não é igual a Geleia. Porque a Geleia veio... E ela tá até hoje, né? A Geleia não... Eles não disseram que ia ser limitada. A Geleia está à venda até hoje. Dentro do site. Dentro das lojas físicas. Já esse... Esse veludo do Lily. Não. Ele é... Tá bem colocado lá. Tanto na lojas físicas. Elas falaram pra mim. Thaís. É edição limitada. Não sei quantos ciclos vai ficar. Mas é edição limitada. Tá bom, gente? Olha isso aqui. A textura... Não parece uma serinha? Parece uma serinha, né? E quando você joga na pele. Ele meio que funde mesmo com a pele. Nem tem onde passar mais. É tão gostoso. Sensorial disso aqui, gente. Tá vendo que ele fica meio que... Ele funde com a pele? O sensorial disso aqui é coisa... Todo mundo deveria provar isso aqui, gente. Pelo menos vai na loja. Ah, não vou comprar não. Mas vai na loja. Pega o pote e fala assim. Tem um provador aqui. Ele caiu com a minha pele. Você pega e passa pra você sentir o sensorial desse veludo hidratante. É coisa extraordinária. Parabéns, Oba de Cara. Eu fiz a resenha do 214 African Sunrise. Se você não assistiu, assista. Dei os meus parabéns pra esse lançamento. Já fiz a resenha. Já subiu a resenha. Se você não assistiu, tá um pouquinho pra trás aqui, ó. Lançamento da linha Botica 214. Que eles são de parabéns. Falo de notas, fixação e tudo mais. E, mais uma vez, eles trouxeram produtos que me agradaram. Apesar de ser uma linha Lili, que já tá bem batida. Mas essa textura é inovadora, gente. E esse hidratante que eu conheço... Eu não sei se tá vendo ainda dentro da Dior. Ele era caríssimo. Caríssimo. Até lá fora. Era caríssimo. Então, assim... E eles trouxeram essa textura pra gente. Um produto nacional. É um produto caro? É. É. O preço cheio tá 160 e pouco. Aí tá com 15 ou 17. Eu não me lembro de porcentagem lá que tá na loja. Porque eu comprei vários produtos. Mas, mesmo assim, eles saem a 130 e pouco, tá? Com promoção. É um preço caro, sim. Pra nós brasileiros, é salário alto. Mas, aqui tem 250 grama. Tem bastante produto. E é uma textura diferenciada. Gostei demais, gente. Como eu amei isso aqui. Como eu amei isso aqui. E o frasco até... No frasco, eles trazem essa tonalidade aveludada. Tá vendo? Ele... A cor dele é uma cor aveludada. Diferente dos dourados das tampas, como dos hidratantes com outras texturas. Aqui carrega esse dourado bem vivo, metalizado. Aqui eles trouxeram já diferente, ó. Vou chegar bem próximo pra vocês verem. É de vidro. A tampa é um plástico. Tá muito lindo. Então, são mais três produtos. Leite sublime desodorante acetinado. Que é essa textura bem fluida. O hidratante. O veludo hidratante. E o esfoliante, que é um esfoliante diferenciado por ter essas partículas que esfoliam bem menores, que é perfeito pra peles mais sensíveis. E ele é um sabonete. Eu achei... Eu tô amando. É um sabonete bem creme, bem gostoso, bem suave, assim. Estou amando essa textura pra esfoliantes, tá bom? Ô, gente, Deus abençoe todos vocês. O Boticário arrasou mais uma vez. É uma linha batida? É. Só que arrasou mais uma vez, gente. Principalmente de todos os produtos aqui, o veludo, pra mim, se você pode comprar só um produto, compra o veludo. Pra você ter esse sensorial, pra você ter essa textura diferenciada pra hidratante. Eu acho que é o primeiro produto nacional que nós temos pra esse tipo de textura. Esse tipo de textura. Eu acho que o Boticário... Não me lembro, gente, de um produto nacional com essa textura. Não me lembro, tá? Então, eles... Pra mim, eles são os pioneiros trazendo esse lado de veludo. Mesmo que eu mostrei pra vocês. Que funde a pele. Olha só, a pele fica sequinha, gente. É uma delícia. O sensorial é uma delícia. O batom que eu estou usando é a Terra 4 Orquídea e na Secrets com Eudora. Ele é bem seco, bem mate mesmo. A boca tem que estar em dia. Porque senão aparece toda aquelas pelinhas. Então, tem que estar bem em dia. Os lábios pra você passar esse batom, que ele é mais seco. Deus abençoe todos vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Meu, gente, que o produto é caro. É caro, senhora. E eu compro com prazer pra trazer resenha pra vocês. E eu gosto desses produtos. São cheiros. O que se passa? Quando eu passo qualquer produto de lili, hidratante de lili, eu tenho que passar ou aquele body splash, que eles também têm, ou o próprio perfume, eu não passar nada. Aí, só o hidratante... Ah, gente, eles têm alto poder de exalar, tá? Eles exalam muito esses produtos. Principalmente, os dois aqui, né? O hidratante, o leite sublime, eles exalam bastante. Bastante. Bastante mesmo. Você passa só eles, eles vão exalar ali por alguns, uma hora, uma hora e meia, exala bastante. Gosto, gosto. Exala tanto quanto... Se bem que os acetinados dessa linha já foi bem mais potente. Hoje tá diminuído, já tem tempos, já. Mas ainda assim, exala bastante. Quando eu uso esses produtos, esse veludo, esse leite hidratante, ou o acetinado normal, ou essa geleia, ou eu uso o body splash deles, o spray, né? O body splash em spray. Ou eu uso o próprio perfume, eu não uso nada. Eu uso só eles, porque eles brigam. Esse cheiro do lili briga com qualquer outro perfume que você passar, ele vai ficar ali tentando debater, sabe? Então, são fragrâncias bem... Bem sozinhas mesmo, assim. Elas têm a personalidade bem forte. Gente, nos abençoem todos vocês. Amanhã eu estarei de volta. Bye, bye.